Ele apita, a bola tá rolando e a Copa São Paulo de Futebol Júnior que você curte aqui no canal, o campeão para Corinthians e Paysandu. Passamos da marca de 12 minutos. Aí o zagueiro, o Delamore, tem um nome bonito pra zagueiro, Delamore, esse é bonito. Se eu sou ele, eu tiro o Vinícius, fico só Delamore. Xabá, sai o cruzamento na grande e aí o desvio, defendeu, largou, goleiro! Gol do Corinthians! Não tem mais Wagner Love, mas tem Delamore. Vinícius Delamore abre o placar em Limeira. Aos 13 minutos no cruzamento do Xabá, o zagueirão se antecipou e o goleiro segurou, largou e a bola foi pra dentro do gol. O Corinthians abre o placar de cabeça, Delamore, 1 a 0, Belete. Ele tava sendo muito bem marcado pela defesa do Paysandu, o cruzamento foi muito bom. Corinthians rouba de novo com o Léo Jabá. Gabriel faz a abertura, Jabá vai chegando ali no mano a mano com o Luiz Cláudio. Lançou o Matheus Pereira, deixou passar, Maicon, golaço! Gol do Corinthians! Maicon, camisa número 8! Numa roubada de bola que começa lá com o Xabá no meio campo, agora a deixada do Matheus Pereira foi enjoada. Foi nojenta pra não ser mais grosso ainda. E aí a bola chegou no Maicon que teve o tempo de dominar e fuzilar com a perna esquerda. Ou seja, Belete, a deixada valeu mais que um passe. Jogadaça de gente grande, né? Roubou a bola no meio de campo, armou o contra-ataque, bom cruzamento, bom corta-luz ali. Que domínio do Maicon, né? Que pegou de primeira antes da bola chegar no chão, sem chance pro Paulo Ricardo. Tocantins. Na entrada Dário Gabriel, ele tentou devolver, a zaga parou, chegou no Guilherme, olha o cruzamento, Jabá! Gol! Do Corinthians! Trinta e sete minutos, Léo Jabá fazendo o terceiro gol do Corinthians. Na verdade, uma cochilada da defesa do Paissandu, né? Porque quando sai o primeiro passe, a impressão é que o passe é ruim, é errado. Só que a defesa parou e o Romão acreditou, né? Foi até o fundo, bateu cruzado. E aí o Léo Jabá tava livre na pequena área pra só empurrar e fazer o terceiro gol. O Corinthians vai liquidando com o Paissandu ainda no primeiro tempo, fazendo esses meias terem que marcar mais do que se preocupar em armar jogadas, né? Tanto que um deles já fez um gol nesse jogo. E olha a arrancada de novo do Corinthians, o Tocantins em diagonal. Grande bola, chegada do Maicon, vem o goleiro, a batida! Gol do Corinthians! Virou goleada, Maicon! 42 minutos do primeiro tempo, o Corinthians faz 4 a 0 em cima do Paissandu. Belete estava explicando, o Corinthians falou, vamos mostrar na prática o que é o lance. Em diagonal, o Tocantins vê e a chegada de trás do Maicon teve tranquilidade, bateu na saída do goleiro. O Corinthians liquida o Paissandu, vai fazendo 4 a 0, Belete. Agora que o Tocantins arranca com a bola, já veio o Maicon em velocidade e o marcador dele abandona. Deixa ele ir sozinho e recebe a bola em boas condições. Este é o Warian, Jabá, Príncipe, saiu o cruzamento lá na segunda. Atrava e o gol! Gol do Corinthians! Léo, Príncipe! Vamos chegando a 2 minutos. Ele foi cruzar, cá entre nós, né? E o goleirão engoliu, feio, feio, um frangaço. Ele fez um golpe de vista, achou que a bola ia para fora e quando ele olhou para trás, ela estava dentro do gol. Léo, Príncipe! Dois minutos do segundo tempo, amplia o Corinthians. 5 a 0, Belete! Está aí o Guilherme. Faz o passe para o Gabriel, em posição legal, Tocantins e Jabá na área. Lá vem a bola, tirou o zagueiro, olha só, para a batida! Gol do Corinthians! Rodrigo! Na bola lançada pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área. A zaga rebateu e o Rodrigo de primeira na entrada da grande área. Gabriel Vasconcelos cruza, o Luiz Cláudio tira e o Rodrigo chegou de frente batendo forte para marcar o sexto gol do Corinthians. Rodrigo, Corinthians 6 a 0. E aí, Belete? Olha o Romário, ajeitou o Carlos, foi bloqueado. O Corinthians tem a saída de bola com o Rodrigo. Tocantins e o árbitro aproveita para encerrar o jogo na cidade de Limeira. O Corinthians avança para a terceira fase.